Dá pra treinar abdominal todos os dias? Para um abdômen trincado, basta fazer muitos abdominais todos os dias, não é mesmo? Saiba que não é bem assim. Ter o abdômen nos sonhos depende de inúmeros fatores. Alimentação, treino em alta intensidade e exercícios específicos para a região. O que não significa que fortalecer esse músculo não seja importante. Sendo assim, será que é possível treinar abdominal todos os dias? O fato é que você pode sim fazer abdominais todos os dias. Contudo, o seu sucesso vai depender da quantidade de exercícios e da intensidade de cada um. Se você treinar ao ponto de ficar dolorido no outro dia, você precisa descansar o abdômen da mesma forma que qualquer outro músculo. Além disso, existem vários exercícios mais complexos, de corpo todo, que vão estimular a musculatura do seu abdômen mesmo quando você não estiver fazendo um treino específico para trincá-lo. E fica a dica, fazer abdominais todos os dias com grande quantidade de repetições não é garantia de um melhor resultado para trincar. Pense em como o seu corpo reage ao dia a dia de treinos e se vale mesmo a pena fazer abdominal em todos eles. Aliando isso a uma boa dieta, você com certeza vai adquirir o abdômen que sempre quis.